Música O RTVNC Nacional de Muriaé se classifica para a hexagonal no módulo 2 do Mineiro. Idosa fica ferida após acidente no bairro Cristo Redentor. Jovem é baleado ao chegar em casa no bairro residencial Monjolo. E mais. Inconformado com o término, homem ateia fogo na casa da ex-companheira. Suspeito de furtar bar por duas vezes é preso. Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking de estados com maiores índices de hipertensão arterial. Cresce o uso de cigarro eletrônico entre jovens. Minas tem 25,6% de aumento em venda de carros. Empreendedorismo social modifica realidades. Último final de semana das Barraquinhas de Santo Antônio deve reunir dezenas de pessoas. Movimentação intensa na procura para presentear no Dia dos Namorados. Eu sou o Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Agora às 7 horas da noite e 3 minutos, nós abrimos esta edição te mostrando que no final da manhã deste sábado, um acidente foi registrado no bairro Cristo Redentor entre a Avenida Piauí com a Barão do Rio Branco. E envolveu uma motocicleta e um Fiat Strada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelas proximidades, retornando de um outro atendimento. E prestou os primeiros socorros à condutora de 61 anos de idade, que ela conduzia a moto até a chegada da unidade de resgate. Ela estava consciente e apresentava escoriações no braço esquerdo. Depois dos primeiros socorros, ela foi encaminhada para a Santa Casa, em Pátios de Minas. E olha só, uma tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite no bairro residencial Monjolo. A vítima tem 20 anos de idade e a polícia está à procura dos suspeitos. De acordo com a polícia, quando os militares chegaram ao local, encontraram equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU socorrendo a vítima. A mãe do jovem baleado disse que o filho tinha saído de casa em uma moto e voltou em seguida para casa, abriu o portão e entrou correndo com o veículo. Ela ainda disse que neste momento ouviu alguns disparos de arma de fogo. Na sequência, o jovem entrou em casa com um sangramento no abdômen. Após o socorro ser acionado, a vítima foi encaminhada aqui para o Hospital Regional, onde passou por cirurgia. A perícia foi acionada e foi constatado que os atiradores efetuaram vários disparos em direção ao jovem, sendo que dois atingiram o portão, dois a parede da garagem e um feriu a vítima. A polícia militar teve acesso a imagens que mostram os suspeitos chegando em uma moto e abrindo fogo contra o rapaz que estava entrando pelo portão de casa. Eles foram identificados. Os militares foram até uma residência onde os suspeitos poderiam estar, mas não encontraram os prováveis atiradores. Uma mulher que estava nessa casa disse aos policiais que um dos suspeitos teria chegado ao local numa moto e mancava. Ele e o comparsa teriam caído de moto durante a tentativa de homicídio, um fato inclusive que foi registrado por imagens de câmeras de segurança. Os suspeitos têm 19 e 20 anos e a polícia militar continua fazendo rastreamentos para localizá-los. Agora, olha só essa história. Um homem inconformado com o fim do relacionamento foi preso hoje, após incendiar o quarto da ex-companheira na rua Padre Bento, no bairro Residencial Monjolo. Ninguém se feriu. A informação é que a vítima, de 34 anos, tem três filhas, uma adolescente de 16, fruto do primeiro casamento, e outras duas filhas, uma de 11 e 9 anos, do segundo relacionamento com Vilmar Alessandro Ribeiro. Além disso, Vilmar é irmão do primeiro marido da vítima. Na casa, ainda mora um menino de um ano, que é neto da vítima. Vilmar e a mulher se separaram há cerca de oito meses. Eles moravam juntos em uma casa doada pela prefeitura para famílias que moravam em área de enchente no paulistano. Vizinhos disseram que o homem bebe muito e usa drogas, e que constantemente agredia a ex-companheira, motivo do término. Muito perturbado. Já tentou matar ela também. Ele bebe. É muito perturbado. Aí ela deu um ponto final. Depois ele para a foteca, mas ele não aceita o fim do relacionamento desse. Ele quer a casa. Ele quer a casa dele. Sim, sempre tem discussão deles aqui. Ela é trabalhadeira, é uma mulher que cuida dos filhos sozinha, depende da mãe dela, sai cedo. E ele fez essa covardia. Quando eles moravam juntos, ele sempre queria pôr a mão nessa, mas ela sempre se defendeu. Mas agora passa dos limites. Após ele sair de casa, Vilmar se mudou para a casa do irmão, no mesmo bairro. E constantemente ia até a casa da ex, ameaçá-la. Ele dizia que a residência é dos dois e que iria tomar posse. Nessa sexta-feira, ele teria feito novas ameaças. Ele passou aqui ameaçando, primeiro. Eles falaram assim que ia ver quem ia ficar com a casa. E como ela está com um novo namorado, aconteceu isso. Ele só falou assim que eles não iam ficar com a casa, que ia ver se eles iam ficar com a casa. E segundo os vizinhos, as ameaças foram cumpridas. O homem foi até a casa e até o fogo, em um colchão do quarto. No momento do crime, os filhos da vítima estavam na casa dos avós, uma residência que fica no mesmo terreno. E não tinha ninguém no imóvel. A filha mais velha teria ouvido os estalos, os materiais queimados, e pedia socorro para a vizinhança. O corpo de bombeiros conseguiu controlar rapidamente as chamas. A polícia militar foi acionada e o suspeito foi encontrado na casa dele. Não, ele falou que não foi ele, porque ele estava dormindo. Ele fingiu que estava dormindo. Porque não tem outra pessoa para dar para fazer isso com ela. Não tem. Ela não tem inimigo. Ela é uma pessoa trabalhadeira. Aí não é que eu cheguei que o chiné dele estava aqui. Aí nós chegamos na casa dele e ele estava deitado, dormindo, fingindo que estava dormindo. E tonta ainda. A mulher possui medida protetiva contra o ex. Foi, tem uns oito meses que ele saiu da cadeia já. Ele deu uma facada nela, na mão dela, que o irmão dela estava aqui. E ele estava preso por quê? Ai, se o motivo eu não sei, juntou tudo, né? Porque brigava na rua, chegava que brigava, ia atender medida protetiva contra ela, contra ele. Para ficar longe, ele não podia nem vir aqui. Como se dizia, sei lá, agora é um homem, o homem tem que conformar e respeitar também. Ela não vai lá na porta dele, não perturba ele. A família perdeu muita coisa e os vizinhos fazem campanha para ajudar. O quarto dela queimou tudo, quem puder doar roupa, brinquedo, sapato, roupa de escola, aquecidou lá, não coisa, que a superneta queimou tudo. Graças a Deus, não atinge uma cozinha. Ai, o quarto do neto dela também, sem berço. Não pegou fogo, mas ficou tudo queimado. Ai, a estrutura do teto vai ter que mandar arrumar e ela não tem condições. Se você puder ajudar, contribua com essa família. Ombar, no bairro Planalto, em Lagoa Formosa, foi alvo de furto duas vezes nesta semana em Lagoa Formosa. Um suspeito foi preso e o outro ainda não foi localizado. A primeira invasão aconteceu na madrugada de quarta-feira. Eles entraram pelo lote vago, do lado, romperam a cerca e romperam a janela da cozinha. Levaram fardo de óleo, de feijão, carnes, caixas de cerveja, bolo, refrigerante, botijão de gás, uísque, linguiça. Nós havíamos feito compras, né? Então, eles levaram muita coisa mesmo. Tinha moeda, né? Bastante moeda levaram. Quando nós chegamos para abrir no outro dia, estava tudo revirado. E a janela estava aberta, a cerca rompida. Ai, a gente chamou a viatura, fez ocorrência. De primeiro, suspeitava de outros. Na quinta-feira, o bar não foi aberto por falta de insumos. Na noite de sexta-feira, a proprietária reabriu o bar, que foi invadido novamente na madrugada de sábado. Os suspeitos, Salatiel Esteveson Soares e João Paulo Magalhães, conhecido como Tarzan, foram identificados. E o Tarzan foi preso. Quando foi essa madrugada, a gente fechou o bar por volta da meia-noite e meia. Aí eu não tenho sossego mais, né? Eu falei, não, vamos dar uma volta lá de novo. E 1h20, nós subimos. E quando a gente passou lá, a cerca estava rompida novamente. A janela aberta. O guardinha da rua estava passando. E eu pedi ajuda para ele, enquanto a polícia chegava, que eu chamei. Passei a mão num porrete e entrei. Entrei. Quando eu abri a porta, já estava tudo jogado no chão novamente. Eu acendi a luz da cozinha e eles pularam para o lote vago novamente. Eu sentei o pau ainda na janela e eles correram e se esconderam na casa do vizinho atrás, sabe? Aí nisso a polícia mais os dois guardinhas ficaram olhando, né? Até que conseguiu pegar um. Estava no galinheiro. O outro, eles não conseguiam pegar. Ele mesmo confessou, o policial, que é eles mesmos. E o jeito que eles fizeram, não tem como não ser. É eles mesmos. Parte do material levado no segundo furto foi recuperado, mas o material levado no primeiro não foi encontrado. A proprietária do bar não conseguiu nem contabilizar o prejuízo. Da noite anterior não foi encontrado e é muita coisa, um desfoque muito grande para a gente, que trabalha todo dia até de madrugada. Dia 8 não conseguimos abrir, porque era feriado, estava tudo fechado, não tinha nem onde a gente comprar para conseguir trabalhar. Ah, eu não consegui nem calcular, não fiz nem essa conta. Mas eu sei que a gente havia feito uma compra grande e eles levaram tudo. Rastreamentos continuam sendo feitos para localizar Salatiel, que junto com o Tarzan, tem cometido diversos furtos em Lagoa Formosa. São conhecidos. A própria moça que estava fazendo o nosso depoimento, ela falou que a ficha criminal dele é grande, mais de 30 páginas. Só desse que eles pegou, né? O que se evadiu, eu nem não sei. Um homem de 47 anos foi baleado e morreu ontem à noite em um condomínio localizado às margens da represa de Nova Ponte na zona rural de patrocínio. A chácara fica a aproximadamente 6 quilômetros da rodovia MGC 462. O suspeito ainda não foi localizado. De acordo com a polícia militar, inicialmente o chamado era para atendimento de disparo acidental, mas ao chegar no local, a equipe deparou com a vítima identificada como Antônio Carlos de Souza Júnior, caída na varanda. Outras três pessoas estavam na residência. Antônio Carlos foi atingido no peito por disparos de uma carabina, calibre 22, e uma janela também foi atingida pelos tiros. O SAMU foi acionado, porém, ao chegar no local, ele já estava em óbito. As testemunhas afirmaram que estavam consumindo bebida alcoólica na varanda da residência quando o autor que estava com eles pegou uma arma de fogo que estava dentro da casa e se aproximou da varanda. Uma suposta brincadeira teria ocorrido entre o autor e a vítima, resultando no disparo fatal que atingiu o peito de Antônio Carlos. No entanto, durante entrevistas separadas com as testemunhas, os policiais detectaram algumas contradições em seus relatos. Diante disso, os três indivíduos, que são testemunhas de idades de 36, 41 e 66 anos, foram conduzidos à delegacia para prestar mais esclarecimento sobre o fato. A polícia está em diligência para localizar o suspeito, o homem de 40 anos, que é proprietário da chácara onde o assassinato ocorreu. Após recolher as cápsulas deflagradas, o suspeito fugiu do local em um veículo, levando consigo a arma utilizada no crime. A motivação não foi esclarecida. Agora são 7 horas e 15 minutos, depois do intervalo você vai ver que Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking de estados com maior índice de hipertensão arterial e cresce o uso do cigarro eletrônico entre jovens. O News volta já já. Segundo dados do Ministério da Saúde, a partir do relatório Vigitel, Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking de estados com maiores índices de hipertensão arterial, com 27,7%. O estado fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que possui incidência de 28,1%. Os números são preocupantes, já que a hipertensão é uma doença silenciosa e matou 551.262 pessoas de 2010 a 2020, em 10 anos. Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão é uma doença crônica que atinge um número alarmante de brasileiros. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 38 milhões de pessoas sofrem com a doença no país. Apesar de ser proibido no Brasil, o uso do cigarro eletrônico vem aumentando entre os jovens. A facilidade de compra na internet é um dos problemas destacados por uma campanha da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Matheus abandonou o cigarro eletrônico depois que descobriu problemas de saúde causados pelo fumo. Um deles foi a perda de uma das cordas vocais. Ele faz realmente muito mal. O que causou em mim foi que eu fiquei com falta de ar e também eu perdi uma das minhas cordas vocais. Eu tive dificuldade de falar um pouco. Então, eu testei muita dor enquanto eu falava e tal. Foi tanta fumaça que entrou pelo meu corpo e eu tive muito problema respiratório. O cigarro eletrônico tem sido cada vez mais consumido em Minas, principalmente entre jovens. 15% dos estudantes fumaram pela primeira vez com 13 anos ou menos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Por isso, o governo do estado traz diversas ações para conscientizar sobre o uso do produto. Informar, trazer informações seguras sobre os riscos que ele traz para a saúde e desmistificar algumas informações. Muito tem se colocado na mídia pela indústria do tabaco, que é um produto que não traz nenhum dano, que é só vapor de água ou que é um produto usado para... que ajuda a parar de fumar, o que não é verdade. Realmente, as pesquisas têm mostrado aí que vários danos à saúde relacionados a esse produto. O uso de qualquer cigarro faz mal à saúde e pode provocar o aparecimento de diversas doenças. O cigarro eletrônico ou os dispositivos eletrônicos para fumar, eles também contêm nicotina, então eles também dão... tem o risco, o uso desse cigarro também leva ao risco de desenvolvimento de doença pulmonar, obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar, o risco de câncer, não só o câncer de pulmão, mas câncer de estômago, de esôfago, vários relatos, inclusive, de mortes em pacientes nos Estados Unidos e várias notificações desse mesmo acometimento pulmonar e em pacientes aqui no Brasil também. Vale lembrar que o uso do cigarro eletrônico não ajuda a parar de fumar. Além disso, a comercialização, importação e propaganda desse produto são proibidas no Brasil desde 2009. Quem quer abandonar o fumo, o ideal é procurar a ajuda de um médico. É muito fácil a gente ser enganado pela mídia, a gente ser levado a consumir aquilo como uma promessa de que é melhor assim, de que é uma redução de danos, quando na verdade não é. A gente percebeu que muitas vezes essa indústria, ela trabalha para trazer pessoas que não usam tabaco, que não fumam ainda, para esse lado, através dos dispositivos eletrônicos, que eles são mais atraentes, têm gosto, são mais socialmente aceitos, então ela vai usar desses artifícios, a mídia e a indústria do tabaco vai usar desses artifícios para trazer quem ainda não fuma e as pessoas que já fumam procurarem um especialista, um pneumologista para poder encaminhar e dar início ao tratamento para interromper esse ato. Minas Gerais tem 25,6% de aumento em vendas de carros. Empreendedorismo social modifica realidades. Isso eu te mostro já já depois do intervalo, agora 7h23. Estamos de volta e agora a gente te mostra que o prêmio sorteio deste sábado da Mega Sena está estimado em 35 milhões de reais. Isso porque no último sorteio nenhum apostador acertou os números e o prêmio acumulou. E por se tratar de um concurso com final zero, o valor fica ainda maior. Os sorteios da Mega Sena com final zero e cinco costumam ser mais atrativos, porque recebem um acréscimo de 22% sobre os valores arrecadados para a premiação dos quatro concursos anteriores, quando tiveram finais 1 a 4 ou 6 a 9. De acordo com as estimativas da Caixa, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal no sorteio de hoje e queira aplicar o valor na poupança, esse valor renderia cerca de R$ 233.800 só no primeiro mês. E olha, ganha quem acertará seis dezenas, cinco ou quatro números sorteados, dentre os 60 disponíveis no volante das apostas. Para aumentar as chances, é possível marcar até 20 dezenas ou ainda participar de bolões nas lotéricas. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos ao Motores, no último mês, 1.274.333 carros foram vendidos no Brasil. Crescimento de 22,6% em comparação com abril, quando foram vendidos 1.039.256 veículos. O número é expressivo. No acumulado do ano, foram 5.675.913 veículos vendidos frente aos 4.879.357 do ano passado. Já em Minas Gerais, foram 165.167 unidades comercializadas em maio, representando um aumento de 25,6% se comparado ao mês anterior, quando foram vendidos 131.497 veículos. E olha, gente, a primeira feira de empreendedorismo vem para Minas, vem para Patos, movimentou cerca de 46 milhões de reais em negócios e recebeu nos três dias de atividades, cerca de 2.000 visitantes. Ao todo, foram realizadas 11 oficinas com participações de 245 empresários. Uma forma de ganhar dinheiro ou ganhar a vida agregando valor a outras vidas. O empreendedorismo social modifica realidades, impactando de forma mais profunda as comunidades. São negócios que promovem a geração de renda e dignidade. Ainda não há números no país que contabilizem essas iniciativas. O que se sabe é que cada vez mais a sociedade se interessa por ações verdadeiras, ações do bem. Foi tocando o violino que o Edson descobriu que o Edson descobriu sua verdadeira vocação. E não é para menos. A música também encoraja este ex-metalúrgico a sonhar com uma vida melhor. Sete anos eu já faço esse trabalho de tocar nas ruas e casamentos e festas. Edson trabalhava em Ipatinga no Vale do Aço, perdeu o emprego, veio para Belo Horizonte, sem oportunidades, foi morar nas ruas. Os vínculos familiares interrompidos, perda do trabalho, da família, nos leva para a rua. A volta por cima veio com a pastoral de rua. Hoje ele virou um empreendedor social e trabalha no programa Empreendendo Vidas, que acolhe e incentiva moradores em situação de rua a se formalizarem e a buscarem a própria renda. Edson é um exemplo de empreendedorismo social. O conceito surgiu na década de 1980 e se baseia em uma forma de desenvolver produtos e serviços que ajudam a solucionar problemas que atingem a sociedade. Para isso, os empreendedores sociais usam práticas que são comuns no meio corporativo, como criatividade e inovação. Causar mudanças significativas na vida de uma comunidade, ampliar as perspectivas para as pessoas que vivem à margem da sociedade. Sonhos que ganham cores, geram renda compartilhada e promovem a autonomia financeira para a população de baixa renda. Esses são alguns dos objetivos dos negócios de impacto social. A principal dinâmica que um empreendedor de impacto social possui é, de fato, entender qual problema social ele vai resolver. No mercado tradicional, as empresas resolvem problemas tradicionais ou algum tipo de problema da nossa sociedade. Não necessariamente um problema que tenha um impacto social, como, por exemplo, redução das diferenças, redução da fome. O empreendedorismo social do Brasil, ele acontece de uma forma, assim, muito pessoal. Nós precisaríamos, do ponto de vista de políticas públicas, incentivar o empreendedorismo social que fosse mais cooperativo, porque aí você consegue um alcance muito maior. Nesta casa, na região oeste da capital, fica o projeto ULI, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social na comunidade do Morro das Pedras. Sementinha que germinou pelas mãos de uma obstinada pedagoga, a Eliette. ULI é um nome afro, que significa atitude, determinação, pessoas que vão em busca de sonhos. Foi no projeto que a Kêmely, além de participar das aulas de reforço, começou a dar os primeiros passos para concretizar um sonho, o de ser bailarina. Quando você está dançando, o que passa pela sua cabeça? Eu só penso, eu vou dançar, eu vou dançar, aí eu vou aprendendo, aí eu penso já eu no teatro dançando. Cheio de pessoas, minha mãe, meu pai, um tanto de pessoas, aí eu dançando. Com criatividade e ajudando as crianças do morro a se sentirem identificadas, Eliette também teve a ideia de criar uma boneca estilo Barbie que represente a comunidade. O brinquedo, em breve, vai sair do papel com a orientação do Sebrae Minas. Por enquanto, é Barbie da comunidade. Por que Barbie da comunidade? Eu ganhei várias bonecas de pano. Por que não transformar uma boneca de pano em formato de Barbie? Uma boneca com valor acessível, uma boneca que se pareça com as meninas da nossa comunidade. Foi no Instituto Mano Down que atende cerca de 250 pessoas com deficiência intelectual que a Elga buscou o maior incentivo para criar o próprio negócio. O Instituto abriga este espaço para incentivar o empreendedorismo. A gente busca essa entrada na sociedade, mesmo. Então, quando não é por meio do CLT, é por meio do empreendedorismo. E aí, a gente criou o Hub, que é um espaço de empreendedorismo social, um shopping da inclusão, que a gente chama. Então, o Mano Down está aqui para quebrar essas barreiras por meio de palestras, por meio de sensibilização, por meio das redes sociais. Então, a gente está chamando todo mundo para conhecer as capacidades, as habilidades das pessoas com síndrome de Down. Ainda não há... Parabéns pela iniciativa. E olha, as mulheres já são mais de 30 milhões no país e o número só vem crescendo. Neste cenário, surge um novo fenômeno. Mulheres que apoiam mulheres na tarefa de empreender. A Aida é do interior de Minas. Ela sempre quis trabalhar no ramo de eventos. Mesmo sem atuar profissionalmente, ela já demonstrava ter grande afinidade com o ofício. Eu fazia eventos na minha família, as festas dos meus amigos, eu, às vezes, organizava, né? E eu sempre me via muito nessa área de organizar as coisas, colocar para fazer para acontecer mesmo. e eu vi, achei a Fernanda pelo Instagram. Na pandemia, a gente começou a conversar, assim, eu fiz um primeiro workshop com ela online, ainda na pandemia, e eu falei com ela, né? Que eu estava disponível. E teve uma primeira oportunidade, que foi quando ela me chamou no carnaval, no finalzinho, já estava no final da pandemia, que ela me chamou para fazer um evento aqui em Belo Horizonte. Eu vim, na loucura mesmo, larguei tudo lá, vim fazer o evento. E ela me falou, olha, realmente, você tem potencial. E no meio do caminho da ida, tinha a Fernanda. A Fernanda é produtora de eventos com muita experiência na área. Durante sua carreira, sempre viu mulheres atuantes no setor. Para valorizar o trabalho feminino e criar uma rede de apoio, ela criou Mulheres na Produção, um projeto que tem a missão de valorizar o trabalho de produtoras e dar um suporte para aquelas que querem investir na profissão. Eu comecei a identificar a quantidade de mulheres nos bastidores, fazendo de fato acontecer. A maioria das vezes os donos dos eventos são homens, mas quem realmente coloca a mão na massa para tirar os projetos dos papéis são mulheres. E eu comecei a me questionar quem eram essas mulheres, quais eram as histórias delas, se elas tiveram as mesmas dificuldades que eu tive para começar, quais eram os desafios, como que elas conseguiram chegar naquele lugar. E aí, na época, eu pesquisei, não vi nenhum projeto parecido com Mulheres na Produção e criei Mulheres na Produção para capacitar, conectar, dar visibilidade e inserir cada vez mais mulheres no mercado de eventos. Ter uma rede de apoio familiar e o incentivo de uma profissional há anos no mercado foi o diferencial para que a Aida conseguisse se firmar nesta carreira desafiadora. Sempre quando a gente está no começo, a gente não acredita, acha que não vai dar certo, acha que não vai conseguir pagar conta, não vai conseguir desenvolver na área, mas com essa organização a gente consegue. Hoje, eu trabalho só com eventos, com Mulheres na Produção, então, apesar de, no começo, que não é tão começo assim, tem só um ano e pouquinho, a gente vê que dá para trabalhar com isso e dá para você viver a sua vida e construir a sua renda com eventos. A criação de laços é muito importante para o sucesso profissional. Hoje, o Brasil tem mais de 30 milhões de empreendedoras, ainda segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a presença feminina no mercado de trabalho vai ultrapassar os 60% em 2030, um cenário que vai exigir cooperação. A força da união é o que ajuda a manter o foco e os negócios. Em Ouro Preto, outro projeto é focado na profissionalização de mulheres. A Estela comanda o BUCS, que busca capacitar aquelas que desejam empreender no setor de turismo. Por que mulheres? para a gente dar uma visibilidade mesmo às mulheres, principalmente às mães solos, a rimos de famílias, provedoras, dar a oportunidade para elas entrarem no mercado de trabalho e se desenvolver, ter a oportunidade de serem independentes e ter uma qualidade de vida melhor. A mulher, tendo uma qualidade de vida melhor, toda a família tem. Os filhos tem, o esposo tem e daí sucessivamente. empreender vai muito além do incremento da renda ou de crescimento pessoal. Investir no próprio talento pode significar a independência. Foi assim com a Maria Marta a partir da ajuda da Estela. Então essa é a produção aí dos doces, dos canudinhos, não é isso, dona Marta? É. 50 anos produzindo aí os melhores canudinhos de Glaura. O mundo dos negócios é competitivo, mas não precisa ser cada um por si. As histórias dessas mulheres mostram que com o talento é possível alcançar bons resultados e com a união é possível ir além. Nós identificamos quais são as dores, quais são os maiores desafios no início de carreira e construímos um manual para essas produtoras que estão chegando agora no mercado. Então, acredito que o nosso objetivo principal mesmo é investir na qualificação. Se a gente investe na qualificação, elas se sentem mais apropriadas das funções que elas executam e automaticamente isso reflete na qualidade dos eventos que a gente vai entregar com uma mão de obra mais qualificada, com conhecimento mais assertivo, entendendo de fato o que elas precisam fazer para aquele evento se tornar um sucesso. Então, neste momento, a gente está focada na qualificação e na inserção dessa mão de obra qualificada no mercado. A gente precisa apoiar essas mulheres porque com isso a gente está fazendo também a economia da cidade girar e isso é muito importante. Somos criativas, somos fortes, podemos sim trabalhar de maneira independente e trazer aí muita coisa boa para todo mundo. Acho que todo mundo tem a possibilidade e a oportunidade de crescer. Vamos mudar de assunto agora? Porque é um dilema que o Brasil precisa resolver. De um lado, o mercado de trabalho se ressente de falta de mão de obra qualificada. No outro, temos milhões de pessoas, mais precisamente, 12 milhões de jovens que deixaram a escola e sem qualificação não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Alain, Hugo e Rafael contam em moedas o lucro da jornada diária. Com garrafa d'água e limpador correm para o asfalto no sinal vermelho. Em dias de movimento, cada um tira R$ 50,00. Sem trabalho nem estudo, dependem da oferta dos motoristas por um serviço precário, sem interesse inútil. Eu não quero isso por muito tempo, não. Quero arrumar um serviço melhor, que isso daí não é vida, não. Quer não, Rafael? Ah, que dá para você tirar só a micharia, né? Quero receber um salário. Hugo também não fica confortável no posto improvisado no centro de Belo Horizonte. Com ensino médio e incompleto, diz não ter muitas oportunidades de emprego. Não vou ficar aqui para sempre, não. O que você está fazendo para mudar nessa situação? Agora nada. Agora nada. O trio que ganha a vida no Sinal é a parte mais visível de um drama maior. 36% dos jovens entre 18 e 24 anos nem estudam, nem trabalham no Brasil. São 12 milhões de cidadãos com a vida estagnada, com pouca ou nenhuma expectativa sobre o futuro. fechar os olhos para o problema é abandonar à própria sorte uma parcela importante da população, que está inclusive com alta capacidade produtiva. E isso não é bom para ninguém. A gente tem dois impactos para o país. De um lado, a gente tem pessoas que vão ter empregos de menor qualificação e de menores salários, consequentemente. Isso vai gerar uma pressão sobre as políticas públicas em relação à assistência social. Desse ponto de vista. Do outro lado, a gente tem um país com a capacidade produtiva prejudicada. Então a gente tem aí uma produtividade menor que condena um país a um crescimento menor. A crise financeira, o alto índice de desemprego e a demanda por profissionais cada vez mais qualificados compõem essa equação excludente. Um volume tão grande de jovens e nativos não pode ser aceito como uma consequência normal desses tempos. Esta economista defende políticas públicas efetivas para dar equilíbrio a um mercado desigual de poucas oportunidades para os mais vulneráveis. Eu acho que o Estado tem que recuperar sua capacidade de coordenar essa ação. Eu não acredito que a iniciativa privada sozinha seja capaz de enfrentar o tamanho do problema que nós temos no mercado de trabalho hoje, que é um problema de inclusão das pessoas. Por mais que a iniciativa privada faça, ela sozinha não vai dar conta disso, até porque ela está premida pelas novas tecnologias, pelos avanços tecnológicos, que são poupadores de mão de obra de baixa qualificação. Para a Organização Internacional do Trabalho é preciso criar um ambiente de estímulo à educação, para que o jovem enxergue em oportunidades a importância do estudo. Esse jovem está frustrado com esse cenário e infelizmente não faz esse esforço, não se move em busca desse trabalho. É, porque o custo de se formar às vezes é alto e às vezes o jovem não tem visto no mercado de trabalho um retorno imediato e quando você está numa situação assim de baixa renda, você tem que se virar com o que você vê imediatamente palpável. No Brasil, os alunos do ensino médio profissionalizante representam apenas 9% dos concluintes do ensino médio, enquanto nos países da OCDE, essa participação é de 38%. Países ricos sabem que nem todos vão entrar na universidade e atraem jovens para um futuro que está ligado às novas tecnologias. No Brasil, somente 8% dos jovens oriundos do ensino médio se interessam para carreira técnica, carreira técnica e tecnológica. Na Europa, nos países desenvolvidos, esse número chega até 75% na Suíça e aí gera uma dicotomia. Nós temos a indústria de um lado querendo contratar, precisando contratar mão de obra especializada, do outro lado o jovem querendo trabalhar e não tem esse match. Sim, a falta de mão de obra qualificada é um dos principais entraves para o desenvolvimento. Mas há exemplos a seguir. O CIPMOI da Universidade Federal de Minas Gerais capacita e certifica os trabalhadores das áreas de construção civil, elétrica e mecânica. Os cursos gratuitos têm duração de um ano. Nayara é uma das coordenadoras. Ela tem 20 anos. Os alunos geralmente eles procuram uma formação teórica para uma prática que eles já sabem. Eles não têm uma certificação na área que eles trabalham e eles buscam isso para ter melhores oportunidades de emprego na área deles. Robson é eletricista autônomo. Ele aprendeu o ofício com amigos e parentes e busca no programa da UFMG o que o mercado exige. Por mais que você saiba, o certificado é essencial. ele te joga no mercado de trabalho. Quando você cai no mercado de trabalho ele não te deixa na mão. Porque o que acontece? Às vezes pode acontecer alguma coisa na obra e a pessoa chega e fala você tem um certificado você aprendeu aonde? Ah, não sei aprendi com uma pessoa e não aprendi lá no CIPMOE tive professores entendeu? Aí já é outra coisa, né? E se ele dá uma confiança uma credibilidade no mercado? Exatamente confiança 100%. 7 horas e 45 minutos daqui a pouco a gente fala de... aqui no NTV News os melhores momentos da vitória da URT sob o nacional de Murié nós voltamos já. Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado na Fonte Nova em Salvador pela décima rodada do Campeonato Brasileiro o Bahia está a 7 jogos sem triunfos enquanto o Cruzeiro está a 5 vamos agora atualizar o placar neste momento para você o Cruzeiro está vencendo o Bahia por 2 a 1 neste jogo importante da competição da Série A do Brasileirão aos 54 minutos do segundo tempo é isso né nós temos 54 minutos Cruzeiro ganhando do Bahia por 2 a 1 nós te atualizando neste momento vamos falar do Atlético também porque Atlético e Bragantino também estão se enfrentando neste momento só que lá no Mineirão pela décima rodada do Campeonato Brasileiro o Galo é o terceiro colocado do Brasileirão com 17 pontos 4 a menos que o líder o Botafogo já o Bragantino é o décimo primeiro colocado com 13 pontos conquistados neste momento o jogo está empatado um para o Bragantino e também um para o Atlético Mineiro bom vamos agora te mostrar o jogo a vitória da URT neste sábado porque de virada a URT saiu na frente do placar porque em um jogo apertado a URT conseguiu reverter o empate e se classificou para o hexagonal do Módulo 2 do Mineiro veja só a URT entrou em campo neste sábado pela décima rodada do Campeonato Mineiro Módulo 2 em partida contra o Nacional de Muriaé o primeiro tempo foi de muitos lances para o Trovão Azul que criou diversas oportunidades logo no início da partida aos 4 minutos Thiago Balaio lançou para o gol mas não balançou a rede aos 17 minutos de jogo foi a vez do Muriaé tentar o gol mas também sem finalização a partida só tomou novos rumos aos 26 minutos quando Robinho em uma jogada complicada achou o caminho do gol e abriu o placar do time em 1 a 0 para a URT esse foi o sexto gol do atleta nesta temporada destaque para o time do Trovão Azul que fez inclusive um dos seus melhores primeiro tempo desde o início do campeonato mas a distância de placar não durou muito pois aos 33 minutos Pedro Felipe empatou para o Muriaé mudando o placar para 1 a 1 os times ainda tiveram novas oportunidades de marcar mas o primeiro tempo encerrou no empate o segundo tempo começou com sede de gols logo no primeiro minuto de jogo a URT criou duas oportunidades de marcar mas nenhuma balançou a rede aos 6 minutos jogada perigosa de Robinho que sozinho teve chance de marcar para a URT mas para fora a chance de se redimir veio aos 13 minutos quando em novo lance de Robinho a bola sacudiu a rede alterando o placar para 2 a 1 para a URT novamente nos pés do artilheiro Robinho a partida caiu um pouco e seguiu morna pelos minutos seguintes sem muitas chances para ambas as equipes nos últimos minutos de partida perigo para a URT escanteio para o nacional de Muriaé mas a bola não sacudiu a rede e fim de partida em 2 para a URT e 1 para o Muriaé e o jogo que sagrou a URT no hexagonal do módulo 2 você acompanhou ao vivo aqui na tela da NTV vamos agora então a tabela de classificação porque até agora a pouca a URT estava em primeiro lugar na competição entretanto o Betinho acabou vencendo o seu jogo e agora a culpa continua na liderança em primeiro lugar nós temos o Betinho com 21 pontos seguido da URT que tem agora a diferença de 1 ponto do terceiro colocado o Itabirito está com 18 o URT tinha ou melhor a URT estava em quarto lugar com a vitória de hoje acumulou 3 pontos vai para a segunda colocação com 19 pontos em quarto lugar agora nós temos o Aimores que chegou ali a beliscar a liderança em alguns momentos ficou em segundo lugar também nós temos agora na zona de rebaixamento sem chance mais para a classificação para subir já está rebaixado o Tupinambás e também União Lusiense não há chances para o Tupinambás o Tupinambás então já está decretado vamos dizer assim decretado que o Tupinambás não sobe mais muito pelo contrário já está rebaixado agora a União Lusiense tenta aí correr atrás para que ela também não seja rebaixada a seguir aqui no News no último bloco você vai ver que a última semana das barraquinhas de Santo Antônio deve reunir dezenas de pessoas e movimentação intensa na procura é por presentes para o dia dos namorados são 7 horas e 53 minutos nós voltamos já as barraquinhas de Santo Antônio tem levado muitas pessoas para a Avenida Getúlio Vargas a expectativa para o último fim de semana de festa é que o público seja ainda maior no dia 13 de junho comemora-se o dia de Santo Antônio Padroeiro de Patos de Minas as barraquinhas representam o marco inicial e final das festividades a nossa barraquinha realmente esse ano está um sucesso e nós estamos atendendo realmente as nossas expectativas e venham participar com a gente tem muita gostosura na praça a festa que já é considerada uma tradição da cidade atrai visitantes de todas as idades com seu variado cardápio que satisfaz a todos os gostos além de muita comida uma das grandes atrações é o famoso bingo que traz diversas premiações aos participantes ó, falar de uma coisa gostosa na praça e na festa de Santo Antônio é difícil então aqui o que mais tem é tudo gostoso nós temos um macarrão mega especial aqui com molho branco e molho vermelho que agrada muito muito, muito, muito o nosso famoso feijão tropeiro o nosso caldo de frango e de feijão nós temos a famosa canjica que está acabando todos os dias e a gente também tem quibe frito na hora pastel de frango de queijo e de carne cachorro quente e pra quem gosta de se divertir com bingo também temos bingo ah, e eu esqueci também do prato da noite que o prato da noite todo dia é um prato diferente doado por nossos parceiros aqui da nossa cidade durante toda a última semana várias pessoas estiveram presentes para prestigiar o evento a expectativa é que o último fim de semana de festa receba um público ainda maior toda a renda arrecadada será destinada a finalizar as reformas da Catedral de Santo Antônio e custear as montagens das barracas as lojas de Pátios de Minas ficaram movimentadas neste sábado muitas pessoas estavam em busca de presentes para os companheiros essa loja que comercializa sapatos perfumes e acessórios recebeu muitos clientes deste sábado e a expectativa é de que a segunda-feira seja ainda mais movimentada já que muitas pessoas deixam para comprar os seus presentes de última hora aumenta bastante o pessoal procura muito presente a loja tem muita opção tem muita variedade também então o movimento está muito bom graças a Deus está aumentando bastante o pessoal sempre deixa para a última hora então está vindo muita gente aí segunda-feira eu tenho certeza que vai estar bombando vai lotar mesmo teve muita gente que já comprou mas está dando muito movimento ainda segundo o vendedor em relação aos anos anteriores as vendas aumentaram e o valor investido no presente também sempre está melhorando sempre tem muita novidade sempre produto diferente muita coisa bacana então está sempre melhorando graças a Deus os dois públicos estão comprando bastante viu aí Andra está tendo muita gente procurando presente masculino presente feminino também está tendo uma saída muito alta aí o pessoal está procurando um presente mais caro está vendendo muito perfume muito relógio um tênis mais diferenciado aí o pessoal está procurando um presente mais caro aí hoje viu estou achando que o pessoal está comprando mais está tendo um poder aquisitivo maior né então está indo muito bem essa loja investe em cestas de café da manhã de doces e itens que compõem vários presentes como decorações e porta-retratos segundo a vendedora a procura tem sido grande inclusive o WhatsApp tem sido uma ferramenta usada para efetivação das vendas a gente está vendendo muito eu portanto fico no WhatsApp está lotado congestionado graças a Deus ainda tem muito amor no povo cestas de chocolate bandeja de café da manhã está tendo muita procura eu adoro essa época bater meta né é importante e se tem pessoas trabalhando para bater metas tem também os apaixonados que vão em busca do presente ideal Luiz Fernando vai presentear a Yasbi mas não quis adiantar para ele ter o que será tem que ser surpresa pode ser spoiler não e por que ela merece ser presenteada está com a gente todo dia na hora boa e na hora ruim merece merece tudo de bom não foi tão difícil que eu sabia o que eu estava querendo e aí achei que na loja ia ficar correndo comprar porque senão acaba rápido hoje como senta muito lotado de gente já vim cedo porque quando diz a correria acaba que você não acha aí você enrola porque senão você apanha contigo em casa sem presente é não pode não é melhor garantir né bom minha gente o NTV News de hoje vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia mais informações você tem no patosjá.com.br juízo bom final de semana e nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira as letrinhas já estão subindo bom final de semana fiquem com Deus boa noite Música 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 Legenda Adriana Zanotto